E é bom dessa competição da Copa Cidade, eu acho que todo mundo quer participar desse torneio. Eu mesmo tenho minhas garotas, se eu puder participar desse torneio, eu participava. Sem problema, né? Sem problema. Mas, infelizmente, o time de mulher aqui é assim, isolado. Só tem um carequinha aqui que está batalhando e tem um TT que só vai parar com o time dele quando o carequinha fechar o olho e aquela viagem sem fim. Eu sei. Então, mas, infelizmente, Zé Neto, eu acho que uma goleada dessa eu fiquei até aflito. Por quê? Dez minutos, Zé Neto, foi bom a Rudolfi até jogando mais ou menos, mas ele já entrou só com dez no campo, Zé Neto. Um a menos, né? Um a menos. Só que a promessa para a Rudolfi estava desse jeito. Vou te falar, a comissão chamou o Nadinho lá na mesa e disse, Nadinho, hoje os pontos estão ganhando para você, ou que você ganhe ou perda. A Rudolfi já foi decidida. Se tivesse ganhado, era um trabalho perdido. Mas, enfim, a Rudolfi não se entregou. Mas o que a Rudolfi tinha que fazer? Como já tinha essa esperança, se perdesse, ia perder os pontos, se ganhasse, ia perder os pontos. Aí eu tinha disse assim, então, menino, vamos aprontar aqui para ser expulso logo todo mundo? Por modo não acontecer dezenove gol. Na minha opinião, era essa. Todo mundo tinha combinado aqueles dez. Menino, vamos acontecer, vamos ser expulso, porque eu sei que essa daqui, nós já perdemos tudo. No momento, não. Vamos acontecer um... Vamos acontecer uns três expulsos, assim, uma entrada violenta, que já estava sem jeito. E não tinha acontecido esse volume de gol, Zé Neto. Com certeza não tinha acontecido esse volume de gol. Eu não estou podendo falar contigo agora, que eu estou no ar. Você vai me ligar depois. E não tinha acontecido esse volume de gol. Vamos lá, cara, aqui é 11h27, ele estava aqui ao telefone. Tem um Juracir aqui, Juracir Leite de Carvalho, a intervenção. Jura, fala, Jura. Já para quem falam, o Rogério foi quem apitou esse jogo aí, que não falou pra mim, né? Como é que é? O Rogério foi quem apitou esse jogo aí, dezenove. Apitou foi o Gé, não foi, cara, aqui é? Foi o Gé. Gerra Adriane, Gerra Adriane. O Rogério estava na bandeira, Juracir. Ah, mas o Rogério me encontrou no caso de coisa lá, ele foi no ar com essa pontinha. É, né? Ah. Ah, tudo bem, Juracir Leite de Carvalho. Juracir, ontem você estava saltitante. Com essa vitória do Vá, você botou lá os... Quem era aqueles caras, Juracir? Ah, viu, Maurício? Sim, carequinha. Então, Zé Neto. Desculpa. É, 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 como já falei, como a rua do Ví não tinha mais aquela esperança mais de, de se vencesse aqueles pontos ele não levava, e se perdesse também, os pontos ele não ia perder mesmo, eu tinha feito qualquer coisa por modo a ser, por todo mundo. Porque eu acho que na minha esperança, Zé Neto, existe uma discussão, mas perder ponto não, mas aqui eu não sei a regra desse campeonato, porque existe uma expulsação de, até o Ferrim foi expulso um ano dali, e aconteceu lá um, alguma coisa de já regular, treinador, fazia parte lá, brigando lá na mesa, lá, mas isso eu não, eu vim aqui não foi pra falar isso. Claro, foi pra falar do jogo. É, a coisa quando tá de azar, Zé Neto, acontece qualquer coisa. Então, de 19 a 0, eu, Zé Neto, infelizmente tava ali, trabalhando com amor, olha Zé Neto, quando começou a entrar gol, antes de eu assinar lá, aquele gol que entrou, marcar, a estiraria do atleta que ferrugou, já tinha outro lá dentro. Era um atrás do outro. Era um atrás de outro. O cara aqui trabalhou, Zé Neto. Tanto é que o cara aqui não deu nem pra anotar no segundo tempo o tempo dos gols. Não, não, não. Que era um atrás do outro. Era um atrás do outro. Então, eu acho que a rua do filho, eu vou até falar aqui, Zé Neto. Cara, que me permita, eu vou já já manter contato aqui com o Lourão. Isso. O Lourão que, inclusive, não foi ao estádio Nogueirão ontem, não sei porquê. Eu vou ler aqui. Deixa eu, antes, vamos ouvir as entrevistas do jogo de sábado, viu? É verdade. Eu não coloquei ontem no painel popular, eu passei apenas os detalhes do jogo. A Pissarra venceu por 10 a 3, o Vila Nova. Pissarra 1 a 0, Antônio Neto, 16 do primeiro tempo. 2 a 0 para Pissarra, Mamoré, 19 do primeiro tempo. Ribamar, 3 a 0, Pissarra, 21 do primeiro tempo. 42 minutos do primeiro tempo, Antônio Neto aumentava 4 a 0, Pissarra. Aí terminava o primeiro tempo 4 a 0. Segundo tempo, aos 4 do segundo, Pissarra 5 a 0 com Ribamar. 6 a 0, Pissarra, Diego, aos 8 da segunda etapa. Aí começava a reação do Vila Nova. Pissarra 6 a 1, gol anotado do Vila Nova por Lucídio. Chapada de pênalti, aos 14 do segundo tempo, fazia 6 a 2. Lucídio, de novo, aos 20 do segundo tempo, diminuindo 6 a 3 para Pissarra. Aí depois a Pissarra fez mais 4 gols. 7 a 3, Pissarra com Diego, 29 do segundo tempo. 8 a 0, Pissarra com Luquinha. Esse foi o centésimo gol do campeonato, aos 31 do segundo tempo. 9 a 3, Pissarra, Ribamar, aos 40. E aos 47, de novo, Ribamar, 10 a 3, portanto. A Pissarra alinhou com Gregório, Chiquinho, que levou o cartão amarelo, Halic, Bibita, Tico, Cicinho, que levou o cartão amarelo e ainda deu lugar ao Edean, Lazinho, que levou o amarelo e saiu para a entrada do Max Douglas, Ribamar, Antônio Neto, depois Maicon, Mamoré, depois Luquinha, Diego, depois Picota, treinador da Pissarra, o Leângelo Moura. Vila Nova derrotado com Pequeno, Jairzinho, Leonardo, Lucídio, Pompeu, que levou o amarelo, Marcos, Lourinho, Zé Borges, Gilvã Simeão, Cícero, depois Chapada e Gilvã, treinador, ele, Dunga. Apitou esse jogo o, deixa eu ver aqui, o apitador dessa partida do sábado passado, Carlos Alberto dos Santos, o Pelé, seus auxiliares, Celso Alves dos Santos e Eduardo Elton. A renda de R$ 278,139 pagantes. E as entrevistas dessa partida, Pissarra 10, Vila Nova 3, os senhores acompanham agora. Vamos ouvir. O Vila Nova no fechamento dessa, sua participação na primeira fase. O jogador Luquinha que entrou, deixou o gol. Luquinha, o centésimo gol no campeonato. Tá feliz por essa vitória da Pissarra? Tô, tô, tô. É, fizemos fazer um gol, desse jeito, né? É, é, marcando um fato histórico pra Pélez Bonveloz. 30º gol no campeonato. É, Pélez Bonveloz. Esperar o que do time da Pissarra aí agora na segunda fase, na fase decisiva? É, joga melhor, do jeito que tá jogando, evoluir mais um pouquinho. Tem que dar uma bobeada o time aí, Danilo. É, mas só entrosar mais um pouquinho e fazer gol. Obrigado. Valeu, atacante Luquinha, jogador da Pissarra, analisando essa vitória. 10 a 3 sobre o Vila Nova e ele faltou do centésimo gol na competição. Chapada entrou no segundo tempo e fez um gol de pênalti, hein, Chapada? Sim. Vila Nova se despeite com mais uma goleada aí no campeonato. É, não foi muito bom, faltou muito jogador nosso, mas foi boa a participação. Só ganhamos uma, perdemos duas. Valeu competir, né? Valeu competir, muito bom. Agora faltou o que pro Vila Nova nesse campeonato? Começou bem, inclusive vencendo a Rua do Filho, mas depois desandou e levou duas goleadas. Será que no primeiro jogo foi muito, o jogador foi muito bom, ninguém nem se conhecia direito ainda, mas já no segundo jogo já foi muito diferente, parece que entraram, sei lá, todo mundo sonor lento aí. Foi ruim, esses dois jogos foi muito ruim. Situação complicada, né? Complicou mesmo. Não deu mesmo. Mas valeu. Valeu. Aí o Chapada, um das figuras experientes desse time do Vila Nova, o time se despede do campeonato com uma derrota, perdeu de 10 a 3 para o time da Pissarra, chegando aqui em mais um jogador do Vila Nova. Hoje não deu, hein, o Vila Nova deu uma goleada. De trevito, não. De trevito, não. Tá bom. Jogador, camisa 6, falou que não quis comentar essa derrota. Aqui o grande nome do jogo, o goleador nessa tarde aqui no estádio do Algueirão, Ribamar. Mas vai escrevendo o seu nome aí na história do time da Pissarra, Ribamar. Graças a Deus consegui fazer esses quatro gols, já vinha jogando bem, não tinha conseguido marcar ainda, mas hoje saiu e saiu de monte, né? Já foi um segureador, hein? Graças a Deus que tinha esse dom, né? Agora, teve um certo instante do jogo que o time da Pissarra deu uma cochilada e acabou levando aqueles três gols. Deu uma explicação para aquilo? Não, acho que foi mais... Nós começamos a dormir aqui depois que fizemos 6x0, aí o jogo parte, né? Cochilamos um pouquinho, aí tomamos esse susto aí, aquele pênalti. Mas é assim mesmo, a gente tem que aprender com esses erros aí para no próximo, que é mata-mata, reagir mais para não cochilar isso e não vacilar desse jeito, porque a próxima fase é séria, né? Mas você voltou a parada agora praticamente de um mês ou mais, isso aí não dá uma esfriada, não? É, para o campeonato aqui, né? Até que sim, mas a gente sempre caçou o meiozinho de ficar dando uma roladazinha na bola, né? Para não ficar mesmo, né? Recomendo que a diretoria da Pissarra acesse aí amistoso para o time. É bom. Ainda porque nós temos carinha que ainda não brincou, começou a brincar hoje, aí para ir trozando um amistoso. É, ó. Valeu. Ribamar, jogador da Pissarra, aliás, um grande nome, chegado no goleiro Grigório, que é um dos atletas experientes desse time. Grigório, hoje a Pissarra fez mais uma vez o seu papel, chega para cá e é a vitória, a terceira vitória, 100% de aproveitamento, o time está encerrando aí essa primeira fase. Qual a análise para tudo isso, Grigório? A análise é porque nós estamos trabalhando bem, nós temos jogo, tem time, o time que nós pegamos era forte também, não teve a sorte que nós teve, e o seguinte é isso, né? Nós, pode vir quem vier, tanto faz um mais ou menos, um melhor, nós estamos aí para fazer. E você é o time para brigar pelo título? Com certeza. Com a direção que tem, nós vamos brigar. Agora, Grigório, eu percebi que no segundo tempo, vocês encerraram 4x0, fizeram ali dois gols relâmpicos no segundo tempo, aumentando para 6x0, mas começaram a cochilar e o Vila Nova quase tive que ir dando trabalho ali, por pouco, de repente, vocês não se complicaram. É porque a zaga nossa é boa, mas tem hora que a gente erra. Bobeira. Bobeira. Tem hora que a gente erra, mas isso aí fica bom para o próximo jogo, para a gente acertar. O time tem que tirar a lição disso aí. Tem. Porque se nós não podemos vacilar, igual nós vacilemos essa vez, nós não podemos chegar lá e vacilar no mata-mata, porque é um jogo só, ou ganha, ou ganha. O vacilo não pode levar para o segundo, para o segundo etapa do campeonato? Com certeza, não. Com certeza, não. Nós estamos aí, nós vamos ajeitar. Com certeza, nós estamos firmes. Grigório, está feliz aí no time da Pissarra, inclusive assumindo a titularidade? Eu estou. Eu estou com um grande time, meu irmão me ajudou. O clube vim te ver e estava no bairro Fátima. Acertei que eu tinha com certeza de pegar o titular, tinha chance, então é aquela coisa. Estabei melhor que ele, mas no leito é um grande goleiro. Valeu, obrigado. Grigório, grande goleiro da Pissarra, aumentando essa maiúscula vitória do seu time, 10x3, sobre a representação do Vila Nova, lá da localidade do Tabuleiro Grande. Final de jogo, a Pissarra goleia está na próxima fase do campeonato do Estádio Logueirão para a Eldorado FM, Porto Alesbo News, repórter José Neves. 11h37 nos estúdios da Eldorado FM, Lourival Madeira, o Lourão. A gente pode chamar o técnico da Rodofi? Pode seguir. Pode, né? Técnico da Rodofi. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho. O cara aqui também continua conosco. Leângelo Moura, se quiser estabelecer o contato, fica à vontade aí. Ele pediu um espaço aqui para fazer uma consideração sobre a Pissarra, fica à vontade. Já está aqui a matéria editada para... Está tudo no ponto lá, já, né, Cícero? Vídeo, Cícero Loiola também está aqui. A Palmas disse que teve anarquia ontem no Estádio Nogueirão. Você vai morrer de rir quando ver os vídeos preparados pelo Cícero Loiola. Leângelo, é você, né, Leângelo? Bom dia. Bom dia, Leandro. Fica à vontade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o grupo de Pissarra, a direção, todos os jogadores aí que fizeram um bom trabalho e que fica o recado aí para os outros times que a Pissarra está aí, está aí para brigar pelo título. Dá para brigar pelo título, Leandro? Você aponta a Pissarra como favorito? Oi? Você aponta a Pissarra como favorito, Leandro? Um dos favoritos aí desse campeonato? Não, a gente dá para brigar, brigar pelo título. Um grande favorito não, porque a gente tem que ter respeito em grande pesquisa e ritmo. E o que é perigoso? Que pode até tirar a gente e não matar o nosso desse aí. A gente está aí para brigar pelo título. A gente vem trabalhando aí durante o ano. Está crescendo rendimento. Agora, Leandro, você atribui o que a essa exorbitante quantidade de gols aí na Copa Cidade? Inclusive, nesse final de semana foram 32. Foi 13 sábado e 19 ontem. Mostra a facilidade do campeonato, porque entraram muitas equipes. Quando entraram muitas equipes e vai sempre acontecer isso aí, entendeu? Eu acho que o governo não suporta essa quantidade de equipes na Alguia que entrou no campeonato. Leandro, e agora essa parada aí forçada na Copa Cidade? Vocês só vão jogar agora na segunda etapa. O que é que vocês vão preparar aí para não deixar o time perder o ritmo? Pois é, a gente está pensando em fazer uma mistura aí nesse intervalo de tempo. É fora de Alesbão, é claro, né? Porque o estádio continua ocupado com os jogos, né? A gente está pensando aí numa cidade vizinha aí para a gente dar uma treinada para o pessoal. Está certo, Leandro. Pô, um abraço, viu, meu amigo? Um abraço. Valeu. Leângelo Moura, treinador da Pissarra, pediu espaço aqui no Panorama Geral de Esportes para falar aí o Dourado FM e a gente envia um abraço para ele. Humilhação, bairro de Fátima, detona a Rua do Fio pela Copa Cidade, 19 a 0. O complemento da décima rodada da Copa Cidade de Alesbão Veloso, ontem à tarde no Nogueirão, teve chuva de gols, uma goleada histórica de 19 a 0 do bairro de Fátima sobre a Rua do Fio. Jogando com um jogador a menos desde o princípio da partida, a Rua do Fio, que já vinha de dois resultados negativos no torneio, enfrentou um motivado bairro de Fátima e não deu outra. Goleada fantástica, com destaque para nove gols assinalados pelo atacante Maicon, que momentaneamente se transformou no principal artilheiro da Copa Cidade com 14 gols. A partida teve no apito Gerri Adriano Lopes e uma renda superior a 280 reais. Conforme a nossa reportagem no Nogueirão, representada por Cícero Loyola e Carequinha, o que muito se viu na partida, principalmente no segundo tempo, foi uma verdadeira anarquia de jogadores da Rua do Fio. Deboche puro. Com o resultado, o bairro de Fátima confirmou classificação para a segunda fase, enquanto a Rua do Fio, um dia vitoriosa no futebol lesbonense, foi eliminada. O pior, dono de uma das piores campanhas em toda a sua história, de 37 anos. Fácil papelão, a equipe passou a ser motivo de chacotas em rodas de conversas, assim que o jogo terminou. Nas arquibancadas, torcedores incrédulos com o placar elástico exibido. Sem explicação. O placar, por si só, já deixa claro que apenas um time jogou. Nesse caso, o bairro de Fátima, que alheio ao fato de a Rua do Fio atuar com um atleta a menos, aproveitou a oportunidade para construir o estrondoso score de 19 a 0. O Festival de Tentos surgiram na segunda etapa. Foram 14 contra os 5 anotados no primeiro tempo. A maioria deles saiu dos pés do atacante Maicon, autor de nada menos que 9 gols. Em momento algum, a Rua do Fio assustou o bairro de Fátima. A Rua do Fio foi em campo o retrato da desorganização já exibida nas partidas anteriores. Faltou comando do banco de reserva. Aliás, o treinador Lourival Madeira, o Lourão, sequer foi ao estádio. Outro desfalque inesperado foi o atacante Paulinho. O objetivo da Rua do Fio parecia apenas o cumprimento da tabela. Mas, no final, a desordem e a falta de honradez à camisa da Rua do Fio por parte de alguns atletas ficou explícito. O torcedor que foi ao Nogueirão, ontem à tarde, abusou de ver gols do bairro de Fátima. Lourão, passo para ele aí, meu amigo carequinha. Lourão, bom dia. E a pergunta primeira é a seguinte, por que você não foi ao estádio? Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia a todos os ouvintes da Lourada FM. Eu estava no trabalho. Estava trabalhando? Estava trabalhando, não deu. O superior falaram que ia haver uma reunião, então eu não quis abandonar o meu posto de trabalho. Eu sei. Conversei com o Buzu, ao Mandel, a gente já tinha... Lourão, eu falo mais direcional assim. Isso, isso. A gente já tinha mais conversado com o Mandel na sexta-feira. Aí, ontem mesmo, estive falando com o Buzu. Digo, Buzu, é o seguinte. O jogo, nós sabemos que derrota é por certo. Vocês já sabiam? Eu já, eu, pra mim, isso aí já era esperado. Aí, faltou o elenco, tem uns quadro interiores, esses não vieram. A gente não se... Plantificou trazer os de fora também, que pra nós não compensava. Lourão, como é que foi o planejamento? Se é que teve planejamento de vocês pra essa Copacidade? O planejamento foi praticamente em cima. Os meninos chegaram e iriam a qualquer custo montar um time, né? Como o Willio Marconi se planificou, que... Será que ele corre, corre dele? Que bom, é? Pode falar o... Isso mesmo. Naquele corre, corre dele, ele mesmo se planificou de ser um dos dirigentes, né? Perfeito. Procuraram eu, pra ser o novo treinador, como todos já exigiam. Você aceitou numa boa? Eu aceitei, né? Eu... Foi dois amigos pra mim, o Chaga e o Zé do Parma. Eu, de seu... Inclusive, Lourão, o pessoal tá ouvindo a gente lá em Bragança. Zé do Parma, de seu. Se quiser ligar, fica à vontade aí, que a gente vai colocar no ar aqui pra conversar. Aliás, qualquer pessoa ligada ao Jarru do Fio, se quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Pode se manifestar, que eu tô aqui. Eu tô dando a cada tapa. Eu não pude ir ao estádio e... Eu atribuo, Zé Neto, essa responsabilidade... Essa sua ida não foi proposital, você tinha realmente um compromisso, né? Tinha um compromisso, eu tava no meu trabalho, tanto do ECA e do seu, como o Zé do Parma já sabe disso. Aí eu... E o jogo também não era lá essas coisas, né? Até porque a gente já tá realmente classificado, mas a gente ia, que é aquela coisa de, como você já fez aqui, WFU pra um campeonato, né? É verdade. Então eu queria ir pra gente justificar o nosso prestígio na Copacidade também, pra comparecer. Lourão, pra você, a Rua do Fio perdeu o campeonato logo na largada pro Vila Nova. Quando vocês não jogaram completo, o pessoal de fora não veio, de repente aquilo complicou pra vocês? Complicou, Zé Neto. Porque em todo campeonato que tem uma Copacidade dessa aqui, o jogo-chave é o primeiro. Você ficou, inclusive, chateado naquele dia, né? Fiquei chateado... Naquela entrevista ficou claro a sua chateação. Fiquei claro que a chateação é o seguinte, você vai todo o planejamento sem jogar, o jogo-chave sempre é o primeiro. Se você consegue chegar no primeiro, passar, você já tá ok. Se nós ganhasse o primeiro, nós tínhamos dois jogos pra conseguir outra vitória, né? Como é que você ficou sabendo do resultado de 19 a 0? Foi através do Guzú. Guzú me passou o resultado. Aí eu... Fiquei chocado com isso aí. O próprio Marconi, que meu plano era o... Os 5 a 0. Meu amigo, é o seguinte, vamos simular contusões e etc. Não, não, só um momento. Nanu, fala Nanu. Nanu, fica à vontade. Não parece, né? Como é que é? Você quer comentar o quê, Nanu? Tá no Capitão Mudoco, né? É, só quero falar sobre... Como é que o jogador de greve no time, né? Pra ele não comparar com o jogo. Eu cansei demais, né? Isso é verdade, né? É. Então, a Rodolfi, que é uma grande equipe, tá... Hoje em dia, tá uma agulha dessas. Isso é vergonhoso, né? É vergonhoso, pô. O cara que quer honrar a camisa do time, tem que escrever isso. Você tava jogando em algum time, Nanu, no campeonato ou não? Não, não. Tava não. Tá não. Tá bom, Nanu. Pôs um abraço, viu, meu amigo? Valeu. Aí o Nanu, figura coincidista, você conhece, inclusive, né, Lourão? Eu conheço de uma hora. Lá do Capitão Mudoco. Eu conheço de perto o Nanu. Lamentando o fato ocorrido com a Rodolfi. Aliás, chegou a mensagem aqui, Lourão. Zé Neto, temos que parabenizar a Rua do Fio, porque mesmo perdendo, não se entregaram. Foram até o fim, sem dar pancada e nem ofender ninguém. Então, de parabéns pela desportividade. Aí, o cara mandou aqui. É, mas um resultado desse fica manchado, né, Lourão? Fica manchado, que é o seguinte... O nome da Rua do Fio. Só retribuiu ele no Marconi. O time da Rua do Fio. Ele não viu o nome que o time tem. O que eu prevê é isso aí, né? Então, eu não digo aqui de peito aberto que eu digo. O meu cano mesmo era o cai-cai. Meu amigo, passou dos 10 do segundo tempo. Pô, pra não ficar um pra cá lá, acho que dessa aí, nós ia perder uns 7. Mas dá aquele cai-cai. É porque esse 19 a 0 vai ser falado por muito tempo ainda. Vai ser falado, ó. Eu lembro até de lembrar aqui de uma agulhada que eu peguei. Essa mesmo foi planejada também por mim. Eu sei. Contra o Cirino. Foi 10 ou foi 11? 11. 11 a 0. Foi. 11 a 1. 11 a 1. Por quê? Eu tinha chance pro campeonato pra frente. Tava com uns 4 jogadores empendurados. Vocês pegaram a agulhada e se classificaram depois, né? Então, um membro da comissão... Rapaz, tu tem chance no campeonato. Disse, saca teu jogador e deixa eles fazerem o que quiserem. Aí o quê? Eu tirei os que estavam empendurados, que eu ia precisar deles pro jogo seguinte contra o Morro. Foi o que eu fiz. Saquei, digo, deixa fazer. Não vamos... Fui contra o Morro, ganhei do Morro de 4 a 3. Fui pra uma semifinal com o próprio Barra de Fátima. O Antônio Coxa Linda, que eu não sei onde anda hoje. No Maranhão. Então, me tirou a classificação, que foi uma coisa clara que todo mundo viu. Tirou o gol, Lourão. Uns 40 minutos lá, o cara fez 2 a 1. Ele vibou a bandeira e eu digo, o que foi, o Antônio disse? Não se preocupe, faça o seu trabalho. É aquela coisa, às vezes a gente joga com regulamento. Agora, esse de ontem aí, eu fiquei chateado por isso aí, pô. Não era pra gente pegar uma agulhada histórica dessa aí. É como você diz mesmo, vai ficar falado pra sempre. Não tem como... Lourão, quando você soube que chegou a você o resultado, ou alguém pessoalmente, ou alguém te ligou, pra você, como é que você vê esse placar elástico? O que se comenta é o 19. Se fosse 5, 6, poderia ser normal. Agora é 19, Lourão. Quando o Guzul me ligou... Você recebeu a informação pro telefone. Eu entendi, 9, né? Depois tá bom. 9? Sim. Não, não, foi 19. Quando o Guzul chegou, eu digo... Rapaz, 9 a 0, ele disse... Ele disse, 9 o que é mim? Foi 19, rapaz. Rapaz. Aí eu dei risada assim, uma risada irônica, entendeu? E em seguida, o Marconi passa na minha frente. Diga aí, Marconi, depois eu explico isso aí, rapaz. O Marconi. Sim, eu digo, pô. Inclusive, a gente tá aguardando, porque o Marconi tem muito o que explicar, né? Tem muito o que explicar. Tem que vir aqui e explicar o porquê que isso aconteceu. Explicar o porquê, eu até adiantei por si isso. Continua a rua do filho. Mas sou o Marconi ou eu. Não dá mais? Não dá mais não, pra trabalhar junto com o Marconi não dá não. Amizade é amizade, né? É, amizade é amizade. O termo esportivo aí é outro. Então você, a posição sua é essa, hoje é essa. Só continua na rua do filho, se não tiver Marconi Alves. O Marconi Alves, ele fica lá mesmo, na escolinha dele, que ele é bem sucedido, lá lá. E deixa que os outros tomem de conta do clube, entendeu? Lourão, como é que você viu a postura de alguns atletas? Inclusive, a gente tem o produto aqui, já todo o material produzido pelo Cicero Loyola, o deboche de alguns jogadores que envergaram outra camisa da rua do fio, dançando dentro de campo. Isso foi uma verdadeira anarquia. Deitado, fazendo pose, dançando. Como é que você vê isso, Lourão? Rapaziada, isso é, uns moleques, às vezes, ficam cobrando da gente, que a gente não dá oportunidade. Aí chega num momento desse, que você dá oportunidade, eles vão, faz uma palhaçada dessa aí. Que eu acho que isso aí, pô, não é uma palhaçada. Se você estivesse lá, não ia deixar isso acontecer? Não ia deixar isso acontecer, eu sacava logo, então, eu podia até retirar. Aliás, Lourão, se você estivesse lá, o 19 a 0, não ia acontecer isso? Jamais aconteceria, não. É. Se o jogo continuasse, era até os 15 minutos do segundo tempo. No máximo. No máximo, pra mim, o que ia ser é isso aí. Qual o seu plano daqui pra frente? Em relação ao Rodolfo, é claro. Ah, meu? A sua postura é essa. A minha postura é essa. Só continua? Eu vou continuar, a gente já conversou, tanto eu, como o próprio Zú, também já disse, rapaz, e é o que todos estão falando, se o Marconi continuar, ninguém quer ficar. Eu sei. Ele fica lá com os... Molecada dele? Molecada dele, ver se a gente tira algum aproveito no futuro, que aí tudo bem. Lá ele dá certo, mas pra ficar mesmo... Lourão, na conversa que você tem, que você estabelece com o Disseu e com o Zé do Parma, o que é que eles falam pra você, até em termos de apoio destinado a esse time da Rua do Filho? Com o Zé do Parma e o Disseu a gente conversa pouco. Mas quando eles vieram aqui, você conversou bastante? Vieram aqui, a gente conversou, eles falaram que dependesse deles, que teve apoio, eles procuravam ajudar, mas que nós desenvolvessemos um bom trabalho aqui. Você acredita numa Rua do Filho ainda vitoriosa, como já fundi, inclusive com você ganhando campeonatos, e trazendo nomes que já foram, que já fizeram parte da Rua do Filho? A exemplo aqui, a gente cita o próprio Jerry, aliás, o Zé do Parma sempre gosta de falar o nome do Jerry, porque que o Jerry não tá na Rua do Filho, enfim, quem sabe um dia a Rua do Filho voltasse a ser o que era, porque ultimamente, Dorão, aqui pra nós, saco de pancada. Não, eu assino embaixo com você também. Nessa esperança a gente sempre tem, eu tenho mesmo, e um dia a Rua do Filho voltasse a ser o que era, entendeu? Circular entre os grandes, que é, acho que a última risca entre os quatro foi em 2010, e daí pra cá só foi decadência, 2011 foi só pancada, agora a mesma coisa, então a gente vai procurar botar. Você tem uma receita, uma dica pra esse panorama mudar e o vento soprar a favor da Rua do Filho? A dica de imediato, né, eu não tô tendo não, mas eu vou procurar assentar eu e o Guzú, que são mesmo nós dois agora, o Mamonha pro fora, e a gente vai procurar conversar com qualquer coisa, objetivo que a gente tiver aqui, um time bem assentuado. Dorão, numa entrevista que você deu pra mim ao terno de um jogo, aliás, que eu acho que foi na estreia, ou já foi naquele 4x1 que vocês pegaram pra pisar, eu perguntei sobre a formação do plantel, e você foi enfático, disse que teve pouca participação da formação do plantel, é isso mesmo? Foi isso? É, foi isso, foi no primeiro jogo. Eu falei mesmo que eu tive pouca influência, quando ele marcou, ele sempre ia pras reuniões, ele lá pega a tal folha, né, que a gente tem que pegar mesmo pra pegar a senatura dos atletas, aí ele saiu andarinho com essas folhas aí, né, quando ele me apresentou a folha, já tinha uns 15 a 16 nomes, aí fui molhar a folha, ele era fulano, fulano, meu amigo... Você falou, isso aí não dá pra encarar. Digo, meu amigo, isso aí pra encarar uma Copa da Cidade aqui é difícil, ele disse, não, a gente tá começando, eu disse, não, isso é pra começar, mas vamos começar com uma coisa mais objetiva, uma coisa mais simples, porque você pega um moleque, sabe porque ele chega, o Cícero chega lá dizendo, eu quero jogar. Dorão, como é que foi aquele episódio da estreia, dos jogadores não ter vindo, aquele retardo dos atletas, acabou comprometendo, inclusive, que nenhum atuasse, como é que foi aquilo? Eles explicaram, né, o próprio goleiro, o goleiro assumiu, eles chegaram aqui cedo, o jogo contra a Pissar, ele tem lá em casa, a gente conversou bastante, ele disse, rapaz, o erro foi meu, disse, eu entrei em contato com ele, o Barcone, fiquei certo de pegar os outros na estaca zero, deu um episódio lá, ele se adoece aí, de última hora, aí pronto, perdeu o contato com os outros também, não deu pra ligar pra os outros virem, ele sempre ficou nessa conta mal aí. Dorão, há duas semanas o Barcone esteve aqui no estúdio da rádio, e teceu algumas críticas ao apitador Pelé, dada a atuação dele na partida Pissarra 4, Rodofil 1. Você tem esse posicionamento, você ficou meio que bronqueado com a atuação do apitador naquele jogo? Rapaz, eu não posso esconder, eu fiquei. Fiquei chateado, até pela terceira expulsão, deu pra engolir com o moleque novo começando, mas com os zagueiros, os dois zagueiros de área que ele expulsou, ficou uma coisa que eu fiquei sem entender, não dá pra entender, o cara jogou 90 minutos, uma foto que o cara fez, zizou a bola, tocou na bola, o cara se jogou, caiu, aí ele mandou aquele... Alorão, olha, vamos colocar pingo nos ziz aqui, aquela estreia pra vocês, teve aquele episódio dos atletas não vi, no jogo já contra a Pissarra, vocês tinham resultado na mão, com aquele gol do Paulinho, teve um pênalti favorável, como é que foi aquele pênalti? Quem mandou bater? Você designou alguém pra bater a penalidade, ou como é que é? Ou o rapaz pegou a bola e bateu de livre e espontânea de vontade? Mas no banco, quando ele sofreu o pênalti lá, o Marquinho pegou a bola, né? Quando ele pegou a bola lá, eu apontei pelo Sansão, ele era o batedor, o zagueiro lá, né? Sim. Mas quando o Sansão vai pra lá, prova que já tinha sofrido o pênalti lá, né? França, já tava com a bola já, né? Franklin. Franklin, né? Aí o... Ah, fazia o quê? Perdeu o pênalti, foi o Franklin, né? Foi, deixou o cara bater, aquela coisa. Como foi o lance lá de assumir a responsabilidade? É... É um caso sério. Lourão, eu quero agradecer aqui a sua participação e, aliás, sempre que julgar necessário, a espaço aqui está aberto, meu amigo. Não, obrigado. Eu que agradeço. Fica aqui aberto também. Qualquer coisa também, se precisar de mim, as tuas ordens. E aquela coisa, né? Quando a Rua do Fio tiver um plantel que eu dizer, né? Eu tô... Cara, você quer fazer alguma pergunta pro Lourão? Cara, antes, só um instante. Lourão, a Rua do Fio vai participar dos torneios que a prefeitura vai promover agora, por ocasião do aniversário da cidade? Rapaz, vamos elaborar isso aí. O que der, se a gente tirar de aproveito pra botar um time aí num... um só sai desse aí, num futebol de salão, a gente vai... vai entrar. Sem problema. Só pergunta, cara, aqui. Lourão, eu acho que, pra mim, eu tô... dentro do estar assistindo aquele... essa capacidade, com prazer, não estou ganhando nada. Pra mim, Lourão, parabéns. Parabéns, você, você não tem culpa. Todo treinador não tem culpa de alguma derrota que acontece dentro do campo. Eu sou treinador. Eu também já apanhei de 10 a 0. Já, você já pegou 10 a 0 no novo mês. Já, já. E também, alguma culpa, jogaram em cima de mim, mas não. Treinador não tem culpa. Parabéns, vai em frente. Se você não gosta de... de algum amigo que não tem uma determinação certa, procure outro. Só que você é um grande treinador, sem dúvida nenhuma, parabéns. Boa sorte pra você, Lourão. 19 a 0 pertence ao esporte. Então, o que eu tenho que dizer, Zé Neto, aconteceu 20 jogos e total de 120 gols nessa partida da Copa Cidade. 20 jogos, 120 gols. Tá aqui marcado. Sem dúvida nenhuma, eu não errei não. E vamos partir pra outro, Zé Neto. Tá certo, cara aqui. Então, um abraço pro meu amigo. Outro, Zé Neto. Quarta-feira você tá aqui? Eu tô aqui. Esteja aqui quarta pra gente analisar os jogos do final de semana. Tá bom, Zé Neto. Tá bom, queridinho? Um abraço. Lourão, um abraço. Você quer fazer mais alguma consideração aí? Não, não. Eu quero só agradecer, Zé Neto, o espaço que foi dado aqui pra gente vir se explicar. E aquela coisa, dizer os donos de time aí, os goleadores, que não foi minha intenção pra prejudicar quem tá brigando pela estilaria, não. Eu tenho certeza que não. Hoje eu tenho certeza que tem muitos revoltados, que pelo meu plano, todos iam brigar pela estilaria. Mas é aquela coisa, já foi outros que dirigiram lá, só tenho mais que agradecer e me desculpar por algumas falhas que a gente teve lá. Aliás, quem matéria de levar a goleada no campeonato tem o Loftix ainda, né? Dia 5 contra o Mototaxi, o rumor que tem é que o time não vai a campo. Muito embora a gente saiba que o Valdivine já entrou aqui várias vezes no ar, garantindo, garantindo que a equipe vai a campo contra o Mototaxi. Vamos ver quem está aqui. Oi. Fica voltando, Lange. Baixa o teu rádio um pouquinho, o volume do teu rádio. Sim. Agradecer os patrocinadores do Loftaxi, eu esqueci de falar. Você quer falar o que, Lange? Eu queria agradecer os patrocinadores que vêm patrocinando a gente aí. Só isso. Ah, tudo bem. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Tudo bem. Agora, 11 horas e 59 minutos, Lange, bom, disse eu, vai interagir? Não vai interagir. Vamos ver aqui. Aldir? Alô? Zé do Parma. Zé do Parma, Zé do Parma, Zé do Parma. É você, meu amigo. Fica à vontade. Boa tarde. Oi, Zé do Parma. Fica à vontade. Fala aí, meu irmão. Zé do Parma. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui, Lange. Como o Tino está falando agora aqui. Sim. Estou ouvindo aqui a entrevista do Lourão. E concordo com ele. Acho que a gente vai achar tudo o que foi dito por ele agora. E ele vai continuar. De cabeça errada. A gente tem que ter resolvido. Esse carro do Fico, a partir de hoje, vai ser resolvido internamente, entre a gente. Daqui pra frente, a gente vai resolver as coisas e tocar de frente. Mas, rapaz, Zé do Parma, como é que você viu aí essa estrondosa gulhada de 19 a 0? Como é que chegou aos seus ouvidos, hein? Zé do Parma, eu fiz essa pergunta ainda há pouco pro Lourão. Eu vou fazer pra você agora, inclusive mais tarde, à noite, à noite, você vai acessar a internet aí, bem tarde. A gente está editando aqui a matéria ainda, dá um pouco de trabalho, mas você vai ver muita anarquia. É lamentável o que o Cícero Loiola produziu, inclusive os vídeos. Jogadores dançando, jogadores fazendo o que mais, Cícero? Deitado. Deitado, fazendo pose, com a camisa da Rua do Fio. Como é que você analisa essa situação? Isso aí, Zé do Parma, é uma coisa que a gente não tem nem como eu analisar. Eu vou estar vendo essa matéria. E se vocês não colocarem aí, você vai estar olhando e isso aí vai ser resolvido internamente entre a direção da Rua do Fio. Rapaz, mas o jogador que acha dessa forma não merece vestir a camisa, não só da Rua do Fio, mas de qualquer time, né, rapaz? Não tem dito de estar vestindo a camisa da Rua do Fio, não tem time nenhum. Time nenhum. Dessa maneira, se tiveram a oportunidade, se fizeram dessa maneira, eu concordo com o Lourão, assim, de fato, com o papel que ele fez também. Ele não estava lá, não viu isso aí que aconteceu, mas isso aí vai ser resolvido internamente. Os jogadores vão, vai ter resolvido, vão ser corridos em relação a isso aí, em relação a essas coisas que tem, mas vamos resolver internamente. Vamos resolver com a direção, com o Lourão, com o Lourão, com o Lourão, com o Lourão, vamos parar por esse tipo, vamos continuar. Tá certo. Olha, nós estamos em cima da hora aqui, nós estamos em cima da hora, Zé do Parma. Assim que você tiver outras novidades, você fica à vontade para ligar quando quiser e participar do programa, viu? Eu só queria deixar meu abraço ao Lourão e falar para ele que não abaixa a cabeça, não. Vamos tocar em frente e o que ele precisar é contar com a gente aqui, nós estamos lá de cura, então, para auxiliar ele. E não vamos retirar a cara nossa, não. A minha cara está aqui também para bater, sou também responsável por isso aí que aconteceu com a Rua do Fio. Mas só que é o seguinte, nós vamos dar a cara para bater e vamos seguir em frente. Nós estamos em frente, o que tiver de campeonato para a Rua do Fio, participar, a gente vai estar em frente. Ô Chagas, eu acredito que você ouviu a entrevista do Lourão aí, ele foi bem claro, foi enfático, taxativo, quando disse que só continua no comando da equipe se tiver a retirada do Marconiaus, do Marconi Billy. Como é que você vê essa declaração? Olha, Zé, eu vou ver se é um pouco claro que você tem, a gente vai resolver internamente. Tá certo. E vai chegar, vai chegar, essa notícia vai chegar até o, através da sua reportagem, né. A gente vai resolver, a gente não pode dizer nada. Tá certo. Você vai lavar a roupa suja, né, vai lavar a roupa suja. A gente vai resolver tudo isso aí. Tá bom, um abraço, meu amigo Zé do Parma, valeu. Um abraço. Valeu, esse Zé do Parma, e aí, Lourão? É, louvável as palavras dele, hein. É bom quando a gente, ele mesmo reconhece que o trabalho era pesado mesmo lá na Rua do Pico, a gente conseguiu montar, a gente conseguiu, não fomos felizes. Mas é aquela coisa, porque eu falei aquilo, falou aí também, a gente não vai parar, a gente vai tentar erguer a Rua do Pico de antigamente. Tá certo, agora, 12h4, final do Eldorado News, a notícia por inteiro em tempo real. A gente volta amanhã com mais informações, com mais notícias pra você. Boa tarde, permaneça ouvindo a 87. É. Analizando essa vitória, 10x3, sobre... Boa tarde, permaneça ouvindo a Rua do Pico de antigamente.